Fala galerinha ligada aqui no canal se você não me conhece eu sou a Bárbara e bem vinda velhinho feira Galerinha como de costume já curte curte muito eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos que eu estou postando Bora começar mais um vídeo, solta sua vinheta maravilhosa e bora é o último vídeo do ano galera então eu estou muito animada, vou falar aqui para vocês toda a minha atualização, dieta, peso, corpo vou mostrar um pouquinho do meu físico para vocês também, vou atualizar vocês com tudo hoje é o último vídeo do ano, sei que vocês querem saber como que está tudo, então bora aí, solta essa vinheta Ai ai, último vídeo do ano, galerinha começando aqui e esse ano foi muito difícil, muito conturbado para todo mundo já falei aqui que eu passei por muitas situações complicadas eu sei que você que está aí também deve ter passado seja na vida financeira, seja na vida amorosa, seja na família esse ano foi um ano de desafios se a gente conseguiu passar esse ano aqui vivo inteiro glória a Deus, muito obrigada a Deus por minha vida e querendo ou não, uma das coisas desse ano que eu passei foi ah, antes desse, quando eu contar meu relato, vou mostrar para vocês se vocês não sabem, eu pinto quadros esse daqui é o primeiro quadro que eu dei para o Vitor ele é maior que eu eu não estava pintando, né, porque eu pintava na casa dos meus pais e tudo e agora eu não tinha material para pintar aqui na casa do Vitor que agora é minha casa também mas agora eu tenho, olha, eu ganhei aqui, ó materialzinho, olha é tudo para começar, né tintinha, pincel, uma tela e eu vou voltar esse ano de 2021 eu vou voltar a pintar é uma coisa que eu sinto saudade de fazer, né pintar os meus quadros, né e tudo é um hobby que eu gosto muito e eu querendo ou não, eu acho que eu tenho muito ainda para aprender nessa área sem ser esse lado também, vamos falar agora um pouquinho da dieta como está a minha dieta? eu estou fazendo jejum, tá é um jejum intermitente até mais ou menos a hora do almoço meio de uma hora o almoço é a minha primeira receição voltei a fazer essa estratégia do jejum, beleza e eu estou comendo por enquanto 100 gramas de carboidratos do macronutrientes, carboidrato 50 gramas de gordura e 137 gramas de proteína, beleza e eu estou dividindo mais ou menos as refeições assim é almoço, né como já um terço das proteínas antes do treino eu como também e depois do treino agora de manhã para aguentar, né ficar de boa também na alimentação eu fiz aqui meu suquinho vou mostrar para vocês meu suquinho de beterraba ó, puse aqui meu suquinho de beterraba meu suquinho, além dele dar saciedade né, ele vai também me fornecer uma boa quantidade por tudo que eu estou precisando eu vou tomar aqui, ó o ZMA da Growth, tá só que eu estou tomando de noite e também não posso deixar de tomar um multivitamínico ó, um multivitamínico eu estava esquecendo de tomá-lo algumas vezes mas agora eu não estou esquecendo mais nada gente, eu não estou errando nada agora você fala que eu erro uma grama de arroz é mentira porque eu não estou errando nada estou lançando tudo no aplicativo pesando tudo, tudo certinho eu estou muito, muito determinada no meu objetivo agora e treinando como nunca também acho que eu nunca tinha pegado tanto no peso e tanto na execução eu estou melhorando muito na execução que era uma coisa que eu falhava muito e no peso também, né eu me menosprezava, meia força e querendo ou não agora eu estou pegando mais que isso então aqui, ó vou tomar aqui multivitamínico vou tomar também, ó probiótico probiótico aqui é da Oficial Pharma tá, gente? vocês estão culpando de descontular culpando de descontubar aproveita porque esse probiótico aqui ele é muito bom já tomei uns probióticos que não foram bons pra mim tipo assim, foram muito pesados ou não deu resultado e esse daqui da Oficial Pharma ele é muito, muito bom mesmo eu falo porque eu já tomei vários probióticos porque eu tenho problema no intestino se eu não tomo alguma coisa regulada eu fico sem ir no banheiro uns dois dias, três dias sem bobear e geralmente, antes do almoço eu tomo uma enzima digestiva que ela vai ajudar a não ficar com o seu abdômen tão dilatado sabe? que é esse daqui, ó que ele é muito bom também ele ajuda na digestão, tudo certinho querendo não, gente? é o que eu sempre falo suplementação, né? pra suprir, né? aquilo que você tá faltando no seu organismo isso é normal é normal a gente não come nutrientes suficientes nos alimentos pra ficar 100%, sabe? e ainda mais tem fator genético, né? o que você come o que você deixou de comer e não, não suplementação vai ajudar nisso então, tipo assim não é remédio entendeu? às vezes as pessoas confundem suplemento com remédio e é muito, muito, muito diferente por enquanto minha dieta não vai mudar por enquanto é isso mesmo, tá bom? quero mostrar pra vocês o meu filho olha só a diferença que deu essas três semanas aí fazendo dieta certinho sem errar e treinando pesado também olha tô aqui com topzinho, né? olha aqui, ó na barriga volta a aparecer aqui um pouquinho de definição um pouquinho, né gente? ainda tô com muita gordura acumulada ó isso aqui é tudo pra sair ainda ó mas olha a perna a perna já melhorou demais fazer essa posição aqui ó olha como tá marcando olha só quer ver? tava custando a marcar não tá tinha sumido essa marcação olha a marcação do posterior de coxa ó olha o meu glúteo como tá melhor olha o quadríceps tá bem melhor antes não tava aparecendo essa definição agora já tá certo? e é isso aí continuar trabalhando ó ficou até bonitinha essa coisa continuar trabalhando porque agora eu não posso errar porque se eu errar agora vai voltar tudo de novo então tipo assim mantendo foco mantendo a pegada no treino na dieta tudo é cardio em dia também meu cardio aumentou eu tô fazendo uma hora em jejum e depois eu treino em 30 minutos provavelmente na semana que vem ou na outra já vai mudar dieta e treino também então vamos continuar aí na pegada eu vou explicar aqui resumidamente tudo o que aconteceu pra vocês entenderem assim meu corpo ficou praticamente um efeito sanfona mesmo eu não segui nada da dieta eu não segui o treino direito né durante a quarentena então assim foi realmente uma fase muito conturbada então assim meu físico ano passado é antes de eu ir viajar pros Estados Unidos em novembro vou deixar aqui uma foto pra vocês eu tava com 47 quilos eu não cheguei muitas fotos porque eu tava eu ficava com vergonha me achava gorda olha isso né manda aí aí tava com 47 quilos agora no final da quarentena eu cheguei mais ou menos nos 68 então eu engordei 20 quilos 20 quilos é muita coisa e beleza teve algum ganho de massa muscular algum né nesse peso de massa muscular retenção teve mas teve muita gordura também acumulada então assim voltar pra definição que eu tinha agora e tentar manter a massa magra vai ser difícil mas a gente tá trabalhando pra isso por isso que a dieta tá indo bem aos pouquinhos mesmo pra não diminuir bruscamente e não fazer com que eu perca muita massa magra conseguir diminuir meu peso e conseguir ainda manter minha massa magra boa então eu engordei 20 quilos né então tipo assim muita coisa psicológica emocional sim sim mas muita coisa também eu deslechei então assim agora eu tô voltando com força total esse ano de 2021 eu quero realizar muitas coisas então eu tô focada nisso com meus objetivos eu tô pesando aí por volta de 60 quilos mais ou menos tá agora eu tenho que perder ainda uns 8 quilos 7 quilos eu acho eu ainda tô com um acúmulo de gordura muito alto então continuar aí na pegada treino dieta cardio pra gente conseguir queimar todas as gorduras corporais pra gente poder ver como que vai ser meu físico quando secar pra ver qual ponto que a gente tem que melhorar por exemplo aqui ó vamos supor meu posterior de coxa ele é bom mas meu glúteo ele não é muito bom ó tá vendo então eu tenho que melhorar o que eu vou ter que melhorar tem que fazer mais treino de glúteo ah secou o ombro não tá tão bom então eu tenho que fazer mais ombro então assim a gente precisa secar primeiro pra gente ver como tá meu físico né pra gente avaliar o que que tem que melhorar o que que tá bom o que que tem que continuar na pegada se tem que mudar a coisa e tal então aí deve ser deve ser mais um dois meses tá ainda pra secar tudo e vou vou mostrando também pra vocês o processo né então vamos supor ah em fevereiro já a gente já chegou no físico que dá pra ver aí a gente vai começar tudo de novo né pra evoluir e conseguir aí um objetivo um corpo né legal pra ir competir então é isso galerinha é queria desejar pra vocês um feliz ano novo tá um ano novo com muita paz muita saúde tá muita garra vai em busca dos seus objetivos não fica esperando aí ah não depois eu começo ah depois disso eu começo começa agora igual falei lá no meu instagram me segue lá que eu posto várias coisinhas eu converso com vocês e vocês acabam sabendo tudo de primeira mão é o que eu falei galera muita gente me perguntou ah porque você não deixou pra começar em janeiro né essa fase de cut você vai deixar de comer coisas do natal novo eu falei não galera muito pelo contrário eu precisava começar agora sabe se você quer alcançar um objetivo se você tá querendo algo começa agora não tem nada dessa de ficar esperando e querendo não por exemplo no natal deu pra encaixar alguma coisa na dieta entendeu eu não comi doce e essas coisas mas deu pra encaixar eu não comi doce porque eu não quis porque eu quero tentar manter meu condicionamento melhor tá e também questão da pele eu quero melhorar minha pele porque eu ganhei muita celulite que eu não tinha nessa fase e que eu engordei muito mantendo a dieta mais limpa né mais saudável eu consigo manter também um condicionamento físico maior e eu quero isso também eu não quero só fazer a dieta eu quero fazer a dieta mais limpa possível beleza e é isso então um feliz ano novo pra você curta aí com sua família amigos pais namorado namorado esposa a gente se vê aí no próximo ano beleza não se esqueça curte curte muito eu quero chuva de like se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando a gente se vê aí no próximo vídeo de novo próximo ano fui tchau tchau tchau